De manhã na cozinha, sobre a mesa, vejo o ovo, olho o ovo com só olhar, imediatamente percebo que não se pode estar vendo um ovo. Ver um ovo nunca se mantém no presente. Mal vejo um ovo e já se torno a ter visto um ovo há três milênios. O ovo é originário da Macedônia. Lá foi calculado o fruto da mais penosa espontaneidade. Com o tempo, o ovo se tornou um ovo de galinha. Não o é, mas adotado usa-lhe o sobrenome. Deve-se dizer o ovo da galinha. Se disserem apenas ovo, esgota-se o assunto, e o mundo ficava de novo um ovo. O ovo é invisível a olho nu. De ovo a ovo chega-se a Deus. Quanto ao quem veio antes, foi o ovo que achou a galinha. A galinha não foi sequer chamada. A galinha é o disfarce do ovo. Para que o ovo atravesse os tempos, a galinha existe. Não é o paraíso. O ovo é o grande sacrifício da galinha. O ovo é a cruz que a galinha carrega na vida. Ser uma galinha é a sobrevivência da galinha. Sobreviver é a salvação. Ela não sabe que existe o ovo. Se soubesse que tem em si mesmo um ovo, ela se salvaria? A galinha sofre de um mal desconhecido. O mal desconhecido da galinha é o ovo. Etc, etc, etc. É o que cacareja o dia inteiro a galinha. A galinha tem muita vida interior. Para falar a verdade, a galinha só tem mesmo vida interior. Ver o ovo é impossível. O ovo é supervisível. Como há sons supersônicos. O ovo não existe mais. Como a luz da estrela já morta, o ovo propriamente dito não existe mais. A lua é habitada por ovos. Há pessoas que já viram o ovo, mas são proibidas de falar sobre ele. Mas, o ovo, este é exatamente um dos subterfúgios deles. Enquanto eu falava sobre o ovo, eu tinha esquecido do ovo. Falai, falai, destruíram-me eles. E o ovo fica inteiramente protegido por tantas palavras. Falai muito é uma das instruções. Estou tão cansada. Essas pessoas são os agentes secretos da eternidade. eles, às vezes, trabalham no escritório. Eu sou um agente do ovo. Fui falar e quase morri estrangulada. Outro agente falou e fui atropelado. O ovo é o segredo que encerra o segredo dos segredos. é que há um trabalho, digamos, cósmico a ser feito. E os casos individuais, infelizmente, não podem ser levados em consideração. Para os que sucumbem e se tornam individuais, é que não existem as instruções, a caridade, a compreensão que não discriminam motivos a nossa vida humana. Enfim. O ovo vos anuncia e vos denuncia. A pessoa fica nua diante do ovo. O ovo nunca acabará. Guardem esse segredo. E para não enlouquecerem com os ovos fritos. Quando eu era antiga, fui depositária do ovo e caminhei de leve para não entornar o silêncio do ovo. Quando morri, tiraram de mim o ovo com cuidado. Ainda estava vivo. O ovo que se quebra dentro da galinha é como o sangue. O ovo é coisa que precisa tomar cuidado. Por isso, a galinha é o disfarce do ovo. A galinha vive como um sonho e não tem senso de realidade. Todo o susto da galinha é porque estão sempre interrompendo o seu devaneio. A galinha é um grande sonho. e me faz sorrir no meu mistério. O meu mistério que é eu ser apenas um meio e não um fim tem me dado a mais maliciosa das liberdades. Começa a não poder mais enxergar o ovo. Os ovos estalam na prejudeira e mergulhada no sonho preparam o café da manhã. Sem nenhum senso de realidade grito pelas crianças que brotam de várias camas arrastam cadeiras e comem e o trabalho do dia amanhecido começa gritado e rido e comido clara e gima alegria entre brigas dia que é o nosso sal e nós somos o sal do dia. Então, livre, delicado e sem mensagem alguma para mim talvez uma vez ainda ele se locomova no espaço até esta janela que desde sempre deixei aberta e de madrugada baixe sereno até a cozinha iluminando-a da sua palidez.